O governo faz balanço social de 2013. Mais de mil coordenadores e gestores de nove regiões do Estado participam do encontro. Integração busca compartilhar informações da rede de governo. Centro Estadual de Referência da Mulher tem nova sede. Delegado responsável pelo inquérito da Boate Kiss aponta novas falhas no funcionamento do prédio. Até o fim do mês devem estar concluídos os dois inquéritos que investigam possíveis fraudes nos alvarás de funcionamento da Boate Kiss em Santa Maria. Estão sendo questionados alvarás de poluição ambiental e de estudos de impacto da vizinhança. No dia 27 de janeiro deste ano, um incêndio matou 242 pessoas e destruiu o estabelecimento aberto há três anos e meio. Os inquéritos estão em fase de conclusão. Agora são feitas as análises documentais. Foi identificada uma fraude no estudo de impacto de vizinhança. É a partir dele que é expedida a licença para o funcionamento da Boate. Os vizinhos que assinaram o estudo de impacto de vizinhança, na verdade, alguns deles não moravam no entorno do local conforme previsto na legislação. Então, nessa linha de raciocínio, as licenças pedidas a partir daí estariam viciadas. A conclusão preliminar questiona a autorização de funcionamento da Boate Kiss. A investigação também apura a aceitação desses documentos por parte da Prefeitura. Nós já temos algumas pessoas identificadas com possibilidade de indiciamento. Estamos verificando a questão do trâmite dentro da Prefeitura Municipal para verificar se foi apenas alguma negligência ou se houve realmente algum crime, alguma improbidade por parte do município. Com as nossas conclusões a partir dos fatos e toda a prova coligida e encaminhar isso ao Ministério Público para que, sim, a partir das suas conclusões, tome a providência que entender de direito. O governo do estado lançou um novo portal de acesso à informação. O site vai ampliar a transparência dos gastos públicos e incentivar a participação social. Segundo o governo, o portal central do cidadão amplia o controle da sociedade sobre atos e gastos do Poder Executivo, como pede a Lei Federal de Acesso à Informação. O site ganhou canais de ouvidoria e denúncias. E um link leva ao mapa da transparência. Isso é um processo irreversível que hoje tem no país a partir da sanção da lei. Ou seja, todos os estados estão constituindo suas leis de acesso, estão criando os mecanismos de transparência. E eu acho que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem sido um exemplo disso. Desde o primeiro momento se constituiu, a partir da Lei de Acesso, os instrumentos necessários. E agora, com esse portal do cidadão, nós estamos aperfeiçoando os instrumentos, ampliando. E com a expectativa que cada vez mais o cidadão participe. A tendência de diminuição de leitos dos hospitais públicos do Rio Grande do Sul foi revertida. Esta e outras informações do governo estadual foram apresentadas hoje em um seminário voltado para gestores regionais. A ideia é compartilhar com os gestores as metas alcançadas pelo governo nos três anos de gestão. No evento foram divulgadas diversas análises de diferentes áreas do estado e confrontados dados estatísticos. Nós conseguimos não apenas melhorar a execução orçamentária, como também conseguimos desenvolver projetos que já começam a ter resultados concretos para a sociedade. Poderia citar várias áreas. Na área da formação profissional, nós temos hoje o maior programa de formação profissional do país, aqui do Rio Grande do Sul, através de uma parceria com o governo federal. Segundo o governo, só em projetos estratégicos da saúde foram construídas, reformadas ou duplicadas 79 unidades básicas e passados mais de 168 milhões de reais aos municípios. O estudo destaca o aumento efetivo na saúde, chegando neste ano em 12% de recursos, número recorde em toda a história do Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro tem se observado uma tendência de queda de leitos na proporção por mil habitantes. No Rio Grande do Sul não apenas nós estancamos essa queda, como nós começamos a aumentar a proporção de leitos por mil habitantes e nós já queremos, para o início do ano que vem, apresentar uma proposta bastante ousada de ampliação do número de leitos. Estamos fechando, queremos ofertar mais alguns milhares de leitos para a população gaúcha, somados àqueles que já foram abertos no último período. O Detran RS divulgou hoje a lista dos 7 mil beneficiados da primeira edição do programa CNH Social. Os selecionados no sorteio podem ser conferidos no banner, no site www.detranrs.rs.gov.br e no Diário Oficial do Estado. Mais de 170 mil pessoas se inscreveram no programa. Veja depois do intervalo, o Prêmio de Turismo reconhece práticas inovadoras do Estado e mais. Rede Lilás tem nova sede. Na tarde desta terça-feira, representantes do Sindimetro RS, da Trens Urb e do Ministério Público do Trabalho devem se reunir. Na ocasião, os sindicalistas pretendem apresentar uma proposta em termos já defendidos ao longo de 2013. A greve, que faz com que os trens funcionem apenas no horário de pico, ocorre principalmente por causa do custo do plano de saúde. O primeiro Prêmio Inovação do Turismo reconheceu as melhores práticas do setor no Estado. A premiação ocorreu ontem à noite no Plaza, no Hotel Plaza São Rafael. 25 projetos foram escolhidos. Gestão, ecologia, hospitalidade e lazer foram alguns dos temas dos projetos vencedores. A Serra Gaúcha levou mais de 10 prêmios em áreas como hotelaria, cultura e eventos. Mas outras regiões do Estado também mostraram o potencial atrativo, destinos ainda pouco conhecidos. Na categoria ecoturismo e turismo de aventura, a reserva Serro Chapadão, que fica em Jaguari, foi um dos destaques. Começamos quase como uma brincadeira fazer um açude para pesca. Aí nós partimos do açude para pesca, como uma reserva ecológica. E essa reserva ecológica hoje tem uma proposta educacional muito forte. Nesta primeira edição, o prêmio teve 178 inscritos. O número e as peculiaridades dos projetos chamaram a atenção dos organizadores e dos jurados. Nós vimos pequenos municípios engatinhando na promoção internacional. Então isso foi uma grande surpresa. Isso eu acho que é uma coisa que vai dar muitos frutos e vai projetar cada vez mais o Rio Grande do Sul, principalmente neste ano de Copa. Nós estamos preparando o nosso Estado para ser um grande destino. E que o turismo contribua para o desenvolvimento da nossa sociedade. Que agregue valor, que distribua renda, que gere emprego e que traga a felicidade para todos nós, ampliando a nossa cadeia produtiva. Para o governador Tarso Genro, o prêmio que incentivou o turismo em diversas regiões é uma vitória do Estado em muitos aspectos. Esse prêmio é uma retribuição, na verdade, aos grandes parceiros. Que eles são para promover o Rio Grande como um lugar de turismo excepcional para o nosso país. Com o objetivo de informar a população sobre a Lei Maria da Penha e prevenir a violência doméstica contra a mulher, o Poder Judiciário promove palestras em escolas e centros comunitários de Porto Alegre. O combate ao problema implica a conscientização de diferentes gerações. Em Porto Alegre, 20 mil casos de violência doméstica contra a mulher tramitam na justiça. Na maioria das vezes, os agressores têm o mesmo perfil. Se relacionam bem com vizinhos, com colegas de trabalho, mas em casa têm comportamento agressivo com suas parceiras. Ela é uma agressão diferente, é um outro tipo de violência. Então, acontece muito dos homens levarem muitas testemunhas nos processos para provar que ele é. Não, mas lá no ambiente de trabalho ele é ótimo, ele é um ótimo colega, ele é um ótimo funcionário, ele é um ótimo vizinho. Então, as aparências para as outras pessoas fora da família são bem diferentes daquela situação que acaba aquela família vivenciando em casa. A juíza faz parte de um projeto do Judiciário Gaúcho que vai até as comunidades para explicar como funciona a Lei Maria da Penha. O homem que bate na mulher machuca toda a família. Meu pai, quando bebia, quando eu era pequena, ele bebia e batia na minha mãe. Batia em nós também. E nessa época nós não tínhamos a ajuda da Lei Maria da Penha. Hoje em dia ele se trata da bebida e não faz mais isso. Meu padrasto bate na minha mãe, ele tira o dinheiro dela, ele faz de tudo com ela, humilha, xinga. Muitas vezes a violência acaba se repetindo porque a mulher, ao longo de todos esses séculos, sempre achou que ela, depois que casava, depois que exercia aquele papel de esposa, de companheira, ela tinha que se submeter àquele tipo de comportamento do homem, machista, daquele homem que se acha que é dono, que é proprietário daquela mulher. Inaugurada esta manhã, a nova sede da Rede Lilás e de Serviços, que o governo gaúcho oferece no combate contra a violência doméstica. O local fica no antigo prédio do IP, no centro de Porto Alegre. O novo Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado, qualifica o atendimento da Rede Estadual de Acolhimento às Mulheres. O prédio, cedido pelo Instituto de Previdência do Estado, foi totalmente reformado e recebeu investimento de quase 180 mil reais. A unidade conta com salas de atendimentos individuais e para a equipe do serviço do telefone Lilás, que garante a escuta segura às mulheres em situação de violência. A Rede Lilás não é só uma rede de oferta de serviços, ela é especialmente uma rede de mobilização da sociedade. Nós só vamos conseguir efetivamente erradicar a violência contra as meninas e as mulheres gaúchas quando toda a sociedade entender que essa é uma tarefa cidadã de cada um e cada uma. A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul utilizará oficialmente, a partir de janeiro, 20 pequenas câmeras que ficarão acopladas a óculos ou coletes usados pelos agentes. O processo consiste em um teste para a tecnologia que será adotada em todo o país. Com um custo de aproximadamente 1.800 reais por unidade, o equipamento tem capacidade para gravar até nove horas seguidas. As imagens podem ser vistas no momento do flagrante em um telefone celular, possibilitando que o policial analise as provas que tem. O agente não poderá copiar o arquivo. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Uma boa tarde. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri